Música 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 Vai vai logo vai corre Eu to indo Caramba Não tem saída não tem saída Tem aqui tem aqui tem aqui Que que é isso Eles pararam de vir aqui Eles não passaram não Eles não vieram mais Balanair o doutor aqui não ta no lugar nenhum Eu to com sede Sério? Você descobriu isso sozinho? Ao menos a gente conseguiu passar daqui Eu to muito cansado Senhor Balanair vamos descansar aqui um pouco Vamos descansar nada vamos logo Tem que ter pra perder Que lugar é esse? Não sei isso aqui parece um terminal Então a gente conseguiu fugir do túnel Caramba Isso aqui gigantesco A gente precisa saber pra onde ir agora Eu não tenho noção nenhuma de onde a gente ta Parece uma estação de trem De trem e metrô Nossa você descobriu isso sozinho também? Vocês são realmente gênios Balanair vocês estão tentando ajudar Cala a boca Não interessa que vocês estão tentando ou não Olha aonde vocês me fizeram Calma galera calma a gente vai conseguir A gente tem que Bom o Strowling e o Rimango Que que eles dois são amigos irmão sei lá Onde eles estão Bom a gente só tem Só tem a descobrir lá em cima Vamos subir logo esse lugar Que boa Nossa vai ser excelente pra minha gravação Vamos lá então Meu Deus que lugar estranho Eu não conheço esse lugar Calma Peter lembra do homem aranha Essas coisas assim Eu to com a roupa do homem aranha Moleque você ta com medo de um metrô Eu sou meu aranha eu não tenho medo Só que Minha roupa esta um pouco rasgada e suja Por causa do metrô Do trem Vamo lá Eu to nervoso Isso aqui não vai dar Vai vai Vamos lá Vamos lá gente Vamo lá Ok Balanair aonde a gente vai encontrar O Strowling e o Rimango Aonde A gente precisa primeiro Saber onde é que a gente tá Vamos tentar subir numa lugar alta Não sei só pra ter alguma noção de localização, eles tão num prédio, eles pularam aquele prédio a gente precisa saber onde é que eles tão bom, pelo jeito a gente ta realmente no segundo andar do metrô que eu não levo agora é trem no caso a gente nunca veio pra cá, eu não faço a mínima ideia de que lugar seja esse que lugar é bizarro, mas aqui é uma estação muito abandonada de trem as madeiras os vagões aqui eu to procurando alguma coisa aqui, peraí, peraí, tem alguns vagões aqui, eu vou abrir nada droga tomem cuidado, não estou procurando nada vamos continuar procurando, a gente não tem outra escolha, vamos continuar procurando peraí pessoal, eu tenho que ir no banheiro eu preciso não acredito nisso peter balanar, por mais que você queira peter, eu estou aqui você não tem como segurar isso, nenhum jeito mas eu to há muito tempo andando e eu não aguento mais deixa ele ali no mato, não tem como achar banheiro essa situação é que deve ter um banheiro aqui no metrô vamos achar o banheiro, vamos achar o banheiro esse aqui logo e vai rápido galera, eu não quero ser chato nem nada desculpa falar balanar, mas pô, vamos aceitar, o doutor Kim ta morto cara a gente inventou, você viu a quantidade de zumbis que tinha lá não falo que você não sabe moleque a gente vai procurar ele e não tem outra escolha a gente ta bem cego com armas, a gente não conseguiu passar quase imagina o doutor Kim com pedaço de papel e uma caneta ele é muito mais inteligente de qualquer um de vocês ou todos vocês juntos ele ta viu, eu tenho certeza disso ta bom assim como o vinho rimango deve estar esperando a gente vamos achar eles logo ai meu deus começou a chover agora ai droga vambora, vamos achar esse banheiro de uma vez esse moleque sei la, com vinte anos na cara ta com roupa de uma aranha mas minha roupa não está essa chover ta um pouco estranha é aqui o banheiro? é por aqui, aqui é o banheiro ai não aguento mais a porta ta trancada ai meu deus do seu tem uma lâmpada ali em cima, vocês conseguem entender? deixa eu mexer aqui e ela ta ai boa eu quero ser sincero com vocês apocalipse sendo perseguido por um monte de zumbi vamos se preocupar em ligar a luz do banheiro calma balanar balanar relaxa um pouco com ele caramba drogas, o peter é um cara super inteligente mas vocês tem que lembrar consideração que ele é medroso eu não sou medroso não, eu sou uma aranha ai peter que seja, vai no banheiro, já foi no banheiro? eu já fui, só um pouquinho balanar a gente deve ficar a noite aqui ok? a gente tem que passar a noite aqui pra descansar e outra a gente não faz pra eu tenho que recarregar a bateria da minha câmera caramba estamos sozinho sozinho o que? sozinho? você não vai indo sozinho você vai deixar a gente sozinho aqui? com o peter não, não, não a escolha é de vocês eu to saindo e se vocês quiserem vir comigo ou não a escolha é de vocês eu não vou perder tempo esperando num banheiro fedendo desse moleque aqui Felipe Felipe, é melhor a gente ir com ele hein? calma, calma João, vai tudo certo peter, peter, peter o que a gente vai fazer agora vamos seguir então seu plano beleza? mas se acontecer alguma coisa lembra que a gente a gente ta cansado droga enfim o que é isso? quem ta em cima? o que é você? o que é isso? parado ei ei o que é? o que é aquilo? não faço ideia era o rimango? rimango? era alguém eu não vou lá, eu vou ficar aqui no banheiro, é mais seguro peter, é a nossa única chance de saber que lugar é esse vamos atrás ele agora para eu posso ver as gravações de novo você não é homem aranha? então seja corajoso uma vez na vida eu sou agora, eu coloco uma corda eu somo na corda mas eu não quero subir essa corda balanar, tem certeza balanar vem logo, para de frescura moleque droga vai vai, eu vou por ultimo vai, eu vou por ultimo eu vou com a sua maranha eu já subi muito as teias é uma corda, enfim vai peter vai, vai com fé a gente subiu aqui em cima ai boa peter tinha que ser hein boa, parabens hein vai vai logo vai, vai joão vitor, vem por ultimo não tem eu to muito cansado eu to muito cansado vai logo vai, deixa o vai você, vai você primeiro ai ta bom saco ai 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 pronto ai subiu vitorio tudo bem você ta super quieto cara vamo logo ai se anima eu to com muito medo eu to... eu to... vem cala a boca mesmo o moleque veio pra ca vem logo, vem logo vem logo viu alguma coisa? lá ele ta na frente eu to vendo ele vem cá ele ta correndo vem balanar, balanar você tem certeza balanar, balanar ai, dalo pra não cair balanar você ta pensei que é um cara totalmente aleatório cara você ta... você ta louco você nem sabe o seu rimango ou estuvo hein hein Felipe, ta vendo alguma escolha? você percebeu que não responde a gente vocês parecem criancinhas cresçam logo olha o... olha o situacinho no mundo que a gente ta a gente tem que andar com armas senão a gente morre pelo amor de deus a gente não tem outra escolha Felipe cresce vambora ta bom droga mora que quando essa gravação for pro público o turma vai ver como... chapa você ai caramba Peter tá tudo bem hein? eu to meio cansado eu to... eu to... também eu to falando muito cansado calma a gente vai parar a gente vai parar deixa o balanar o balanar protege a gente pelo menos o balanar ta pro ser caro pra esse homem não ele é um dos mafiados mais conhecidos da cidade ele vai proteger a gente ele entende do que ele faz vamos pelo menos pensar dessa maneira balanar balanar ai ele entrou aqui pra cá aqui aqui o que é isso? ai meu Deus que mango? é o strovan o que eles to fazendo? pera ai vamo descer vamo descer o balanar tem certeza é uma boa ideia é balanar a gente encontrou eles é claro mas é melhor não olha logo o que ta fazendo rimango strovan o que vocês to fazendo? o que vocês mataram esse cara? rimango strovan vamo vocês não são fortes se sente como eu o que é isso? o que é isso? corre 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 o que é isso? abaixa aqui abaixa aqui abaixa aqui abaixa aqui balanar que que é aquilo balanar? que 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 é balanar? ele não é meu irmão eu tenho certeza que ele não pode ser meu irmão é o herobrine balanar é óbvio era ele você viu que ele apareceu e desapareceu logo em seguida? é o herobrine era o herobrine? era o herobrine? sim era herobrine? é essa? caramba a gente falou pra vocês desde o começo você nunca acreditou na gente strovan do vidrio branco não era rimango é ele sim mete bala nele joão vitor bala não eu to atirando atira nele atira nele sou eu sou eu acertou o rimango caiu acho que ele morreu você acertou? acho que ele morreu eu não sei irmão balanar a gente tinha escolha balanar ele tava atirando na gente não era seus irmãos não eram seus parentes não era quem você pensava ser que era cuidado pessoal talvez ele não seja morto ainda a gente vai ter que olhar paranar já tudo bem? vamo ver vamo ver paranar? vamo ver cala a boca caga a mão nele felipe paranar desculpa não strovan caraca strovan o que que ele ta falando? cala a boca para para de fazer essas coisas strovan para você vai ter que matar ele você vai ter que matar você vai ter que matar você vai ter que matar eu não vou matar no meu irmão eu não vou matar ele balanar não é seu irmão olha o olho dele é o herobrine no corpo dele balanar faz louco atira balanar vamo logo atira nele para 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 volta pra mim strovan para não tem jeito não tem volta balanar atira logo balanar não é quem você pensa que é eu sou muito mais forte você não é meu irmão você não é meu irmão cala a boca GO!